Deixa eu falar com você rapidinho Estou acabando de chegar No trabalho da loja Pra quem não sabe eu vou e volto de bike Então Estou utilizando a iluminação Da IGP Quero mostrar aqui pra vocês O quão bacana ela é Uso principalmente no treino, claro Mas também Pra vir e voltar a noite Pra casa Pra ser visto Eu estou usando o farol De 1200 lumens E também estou usando o radar Olha só, vamos ver E eles Tem uma tecnologia Você pode ver Pelo próprio aplicativo Vou colocar um pedacinho aqui do aplicativo depois Eles desligam sozinho Olha aí Acabou de apagar Um minuto mais ou menos E o radar dois minutos Ele desliga pra economizar energia Lógico que tem vários módulos De iluminação E aí ele também Capta A aproximação Dos veículos Né E ele mostra No Garmin Então Isso é bem legal E a lanterna Eu tenho que carregar já Olha só É um feixe de luz Bem forte Eita Vou derrubar a bicicleta aqui Não pode Então é um feixe de luz Bem forte aqui Ele tem vários módulos Olha já está apontando Que está precisando De carga Está vermelho Então ele tem Esse Ó Diminui Aí ele vai apagar aqui Tem esse Essa iluminação Daí tem esse daqui Que é realmente bem forte Também Chega a machucar a vista do cara Isso principalmente Pra você ser Visto né E aí ele apaga Então galera É isso que eu queria mostrar Pra vocês É Esta iluminação Você encontra Na data Rua Sports E eu vejo Que é super importante Antigamente Não dava Tanto valor Mas você Acaba Vendo que Andar Ver e ser visto É super importante Pra sua segurança Então galera Vou deixar o link Aqui Dos produtos Que você pode comprar Na nossa loja Frete grátis Divida em 10 vezes Pra você Vale muito a pena Muito mesmo Beleza? Então é isso Deixa o seu like Se inscreva No canal Embora Queria mostrar pra vocês Que é vídeo real Como que usa No dia a dia Nada de maquiagem Tchau